Cadê o Peixão? Tô aqui E é isso E família, sem maldade, aqui ninguém vem à toa, certo? Se todo mundo vem aqui, vem com propósito, mano Ou de ver rima boa, de incutir a batalha dos estudantes E de, mano, fazer o bagulho acontecer E, mano, não é uma humildade, não tá pedindo muito, mano Só tá pedindo o mínimo das batalhas Que é gritar pra cima boa Também não vai pro nós, certo? Como é o semifinal aí? Quatro números, pai, preciso de quatro números, é Vou pedir e periclão vai se aproximar, né? E aí, C.H., fala o número pra mim de uma quatro Quatro números Não, não, não é Três Fala o número de uma quatro, meu parceiro Três e um, peixe Eita, cola pra cá, o Billy Aê, quando eu chamar os MC, mano, faz muito barulho, certo? Cola pra cá, Billy Vai tentar o Billy, quem é, peixão? E pra tentar o Billy, cola pra cá Snorbax E aí, tem como dar um passo pra frente aí, parça, numa humildade Chega com nós, calor, mano, família Eu sei que vai tá calor E aí, quem tá aí arrascando no fundo Dá um passo pra frente aí, parça Sério mesmo, tá chegando na final, porra É isso, condenou essa fita Machas, vem, Peliquinho E aí, família, vou puxar aquele grito que nós ensaiou Demorou, vocês vão chegar com nós gritando muito Demorou? É, drill, meu parceiro É isso E se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hoppe Hoppe Se você ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie Hoppe 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 Três, dois, um, e lá Ei, reclamo, mano, que aqui nunca tem meu vibe Talvez isso daqui, parceiro, sobre culpa, eu também tenha minha parte Talvez seja porque não tão gostando, mano, do que eu faço no freestyle Só que eu faço por satisfação pessoal e é por isso, mando os pointline Você pode falar, que aqui na batalha nunca cita, grita Pra mim, mano, é um conflito, isso daqui nunca tá esquisito O que descobri, parceiro, morando em caverna, só tá vendo, mano, morando sozinho É que eu posso, me grita pra mim, depois eu rimo com o ex sozinho Eu também morava nessa caverna, mas quando eu nunca sentia minha sede E percebi que minha liberdade, eu via a pessoa só na minha parede Quando eu saí da caverna, meus olhos ardiam, essa que é a sensação Porque quando você sai da caverna, seu olho é sensível à iluminação Tio, se não tem título, faz acontecer, se não tem grito, isso vem de você É, com realização pessoal, então por favor, faça acontecer Se eles não gritar, nós vai ter que fazer, nós vai ter que se esforçar Pra se adaptar e pra fazer essa plateia gritar Eu sempre me esforço e é por isso que eu deixo de estroço Que meu rapaz, você fala que é a luz e combate a meus olhos Eu só ciclope, o meu olho brilha mais Se você não quer ainda dessa fita, é só pra me olhar no espelho Entender que eu ouvi tanto é feito por um redor de infravermelho Pelo radar de infravermelho, colocou na testa e tava de fuzil É diferente, é realidade pra todas as crianças do nosso Brasil Ciclope, cê tá fudido, por isso agora cê nunca constou Raio vermelho que cê tem nos olhos, olhou no espelho e cê se matou Você pensou nessa vida, meu mano, você não entendeu o que é que eu reflito É por isso que eu já tinha mandado essa rima aqui no improviso Se você tá pensando que tem uma mirada na minha testa E com a fala ela fura, nunca se esqueça, não fura Minha pedra é a testa, não prefura que eu sou cabeça dura Cabeça dura porque não entende o que todo mundo tá falando Às vezes é um conhecimento, às vezes é um professor que tá ensinando Cabeça dura, parceiro, por isso agora minha nota é 10 Cabeça dura, mantenha firmeza, mas sempre com a sua leveza nos pés Só que mano, você vive em boato, pra mim mano, você é o MC que é boçal Você é tipo o Hermes, só que o Renato Você não consegue nem ter essa fita, então pede ajuda Porque Endormax já te mostra, eu sou atemporal, o verbo não conjuga Isso, eu sou Hermes e Renato Eu li o drop, mas não tem problema, sou Hermes e Renato Com a comédia que eu faço um atentado ao sistema Porque a minha comédia só me ataque, por isso eu faço aqui nesse baque Aí parceiro, eu sou tipo tiradentes, nasci lá na casa de craque Eita porra Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco Cê é louco, o que esses caras tão fazendo é bagulho louco, pai É isso, palminha é o mínimo, né? Palminha aí, Calderão É isso, vai dar as costas, cê é louco Barulhos, barulhos pra quem gostou das cimas do Ismore Max Computado, diferente de quem acha que tem o Billy Barulho para a cima de Billy É isso, vamos lá, juradinha, fiquei na dúvida Jurados, três, dois, um Billy, um a zero E tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Vem do meu pai Vem do meu pai Vamos pro alto, vamos pro alto, vamos pro alto Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Aprecie a caminhada antes de você chegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar O ego é uma idiotice que nós insisti em ter Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eu nunca morri igual um milionário Eu não fiz um submarino Peguei o controle e fui jogar o meu Play 4 Essa daqui sempre é a diferença O submarino sempre foi fraco De fato, tu estás na superfície Porque te ganhar pra mim é super fácil O que eu disse que não é super fácil É diferente, você nasce aderente Mime que é superfície igual fita Porque ele sempre te foi transparente Na superfície ou no fundo do poço É o que sempre que foi esse bom moço Mas pra subir eu não subi na água Jogaram uma corda e eu não pus no pescoço Eu também nunca pus Por isso ainda não vim pro céu Eu vi uma corda só pra eu subir Não pus no pescoço, eu fico no rapel Se você não consegue entender Essa fita é de um ponto de vista Pedra em pedra, botei minha bandeira Então me apresento MC Alpinista MC Alpinista, cê sobe Só que agora é superficial Antes de subir o Monte Everett Todo o alpinista era igual Todo mundo tinha sua confiança Todo mundo tinha algo como herança Confiança demais, a vezes erra Se for rima em pedra e fica na lembrança Algo certa só ficou na lembrança Essa rima foi foda sobre confiança Eu de fato acredito no papo Que você falou até sobre herança Só que no tempo de herança é o sangue Isso aqui desde antigamente Lá no papo até tinha a bandeira Aqui, bandeirantes destruindo a gente Tá porra! Vamos lá, palminha ao mínimo, né? Dá um passo pra frente aí Que não tá presente, certo? De marchinha Vamos lá Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Billy Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Islormack E vocês, deu mais um lá, Max? Jurados, três, dois, um Vai pra cara É isso, Billy Mano, que você não é um absurdo Vamos nessa batalha, família O abril foi foda O moleque deu o abril, o moleque deu o sangue, entendeu? Obrigado